Música 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 Meu Deus, o que você está fazendo aqui? De novo! Música Ai meu Deus Música 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 Você está a mesa devendo pra gente o vídeo do Sonic Mania Já está na hora de fazer isso pra gente Não, peraí, Sonic Mania? Caraca, é verdade Chegou a 200 mil Claro que eu vou fazer o Sonic Mania Plus? É tá na hora, do Sonic Mania Plus Depois do final do Sonic Mania, o Sonic acabou sendo sugado por um portal controlado pela Phantom Ruby O bizarro dessa história toda é que a gente não sabe exatamente pra onde ele foi Mas que, enquanto ele estava sendo levado pra um lugar misterioso Bom, dois amigos antigos haviam aparecido aqui e ao mesmo tempo sido capturados pelo Dr. Eggman E que agora estão presos dentro de um robotizador E agora com essa situação toda, apenas um ouriça azul pode salvar eles E o pior, no momento em que ele acabar fazendo isso Bom, velhos inimigos também irão retornar para lutar contra ele Causando uma nova distorção da realidade com os poderes da Phantom Ruby Mas será mesmo que eles irão conseguir? Pois é galera, esse aqui é um jogo que basicamente é uma DLC Assim galera, eu sei que você pensa que o Sonic Mania no modo Encore, sabe? Sonic Mania Plus, é na verdade uma espécie de continuação Mas não é nada além de uma DLC Ele muda muito os visuais do jogo, além de trazer algumas mecânicas novas Tipo, por exemplo, com a mecânica dos dois personagens novos Que é o Mighty Ray Que basicamente são personagens que foram abandonados pela SEGA E aí ela inventou de colocar esse DLC como uma forma de trazer eles de volta É a mesma coisa que eu pegar, por exemplo, um personagem, uma pessoa que já apareceu aqui num vídeo meu antigo E trazer de volta depois de muitos anos Quê? O negócio é que depois de muito tempo, cara, de verdade A SEGA realmente trouxe e mostrou algo novo com o Sonic 2D Isso, esse modo Encore, ele muda muitas fórmulas que a gente já conhece Aliás, é um sinal de que a SEGA ainda pode fazer muito com o Sonic clássico Fazer o quê? Lembrando que esse vídeo aqui faz parte da série de jogos do Sonic Já fiz aqui vários vídeos dos jogos 2D, 3D e também os dos spin-offs Ou seja, dá o like aqui nesse vídeo Compartilhe ele no WhatsApp E além de mandar um salve nos comentários Porque agora vamos para a história de... Sonic Mania Plus Modo Encore Depois da luta final, a do Sonic Mania Bom, o Sonic acabou entrando dentro de um portal da Phantom Ruby Esse portal aí é um mistério Porque pode ter levado ele lá para o Sonic Forces Mas também poderia ter levado ele direto para Angel Aslan Mas beleza Sonic quando acaba saindo aqui pelo portal Ele acaba entrando no velho lugar conhecido como Angel Aslan Aquela primeira fase lá do Sonic 3 E cara, tudo aqui está igual Sério, está muito igual mesmo Os mesmos badniks A mesma floresta Os mesmos itens Até mesmo alguns flicks que estão soltos por aqui Realmente, tudo aqui é muito igual O problema é que quando o Sonic vai chegar bem próximo de uma rampa Ele acaba encontrando por aqui uma cápsula Que tem dentro dele 12 velhos amigos Might e Ray Esses dois carinhas aqui estão desaparecidos durante muito tempo E dá para entender que eles estiveram aqui presos esse tempo todo O Might na verdade é uma espécie de tatu bola Bom, ele é bem resistente Ele consegue, por exemplo, ficar pulando em cima de espinhos sem tomar dano Pelo menos uma vez E além disso, ele dá um golpe rasante muito forte no chão Ele já lutou e brigou junto com o Sonic algumas vezes Uma vez, por exemplo, lá em Sonic Arcade Que é uma aventura onde ele, Might e Ray Acabam lutando juntos para poder fugir de uma ilha cheia de armadilhas do Eggman E não só isso Ele também reapareceu lá dentro do Knuckles Chaotix Onde eles estavam ajudando a lutar contra o Eggman E também uma nova forma do Metal Sonic E aqui também tem o Ray Bom, o Ray é um skill voador Que mais me lembra um macaco amarelo Que basicamente tem poderes de voo Que lembram bastante a capa voadora do Mario Além disso, ele é um cara muito otimista E consegue também ter uma grande familiaridade em conseguir voar por aqui Ele alcança lugares aéreos com maior velocidade acima da mesmo do próprio Tails Além disso, ele também participou lá do Sonic Arcade Mas também é só esse lugar que a gente pode lembrar dele Porque depois disso ele sumiu Quando o Sonic acaba libertando eles aqui Sonic tem a escolha de fazer parceria com um dos dois Na verdade é que depois que o Sonic faz uma parceria com qualquer um desses dois O outro que ficou pra trás vai acabar se revelando ser um daqueles Eggrobôs Só que o Mágico E isso aqui já mostra um perigo Então eles correm logo pra poder ir atrás dele E é mais ou menos aqui que o plano é revelado Esse Eggrobô Mágico simplesmente fez o seguinte Se prendeu com o Ray dentro da cápsula robotizadora Para esperar a ajuda do Sonic Pra poder voltar com a sua vingança Então ele leva a Phantom Ruby junto pra os outros robôs que estão desativados E praticamente ressuscita todo mundo E daí eles acabam usando o poder dessa pedra E causando uma alucinação Trazendo de volta todas as fases anteriores E recriando a antiga jornada de Sonic Mania Aqui logo de cara estamos na Grand Hill Zone Bom, ok, aqui tem umas mudanças bem consideráveis Começando que a fase está completamente no pôr do sol Desculpa aqui ser um pouquinho mais técnico nessa parte Mas eu preciso explicar aqui alguns detalhes O Modern Core ele traz mesmo as fases antigas Com uma mudança no design E também cara, com umas mecânicas diferentes Por exemplo, eu estou jogando aqui com o Sonic Ray No meio da fase podemos encontrar monitores Com a cabeça de cada um deles Dos outros personagens também O que isso quer dizer? Se eu pegar aqui um monitor com o Tails Eu também vou poder jogar com o Tails aqui Só que conforme eu for somando cada um dos personagens Digamos assim Eu só vou poder ter um no controle E o outro me seguindo E os outros três ficariam na reserva Só iria poder mudar, por exemplo Se eu pegasse um dos monitores que alterasse a ordem Mas é como se os cinco tivessem juntos Pelo menos nessa história, beleza? Então vamos lá Aqui basicamente é a mesma Grand Hill de sempre Só que o design, cara, está bem diferente Está no estilo pôr do sol E eu curto pra caraca isso Porque é diferente de tudo O que a gente já viu da própria Grand Hill Já que sempre estamos no dia ensolarado Até mesmo no Sonic Forces, cara A Grand Hill dela Que tecnicamente estaria no pós-apocalipse do mundo Também se passa de dia Pra você ver que o ritmo é bem diferente Aliás, a missão aqui tem que ser refeita, tá? Pegar todas as esmeraldas do caos novamente Sendo que até mesmo os especiais de stages estão diferentes Tecnicamente pode parecer mais difícil Mas na verdade elas estão fáceis também É que só mudar um layout Até se acostumar com eles vai ser um pouquinho mais difícil Mas é a mesma coisa de sempre Aliás, Matt e Ray também conseguem ter sua forma super Só que uma coisa que mudou mesmo nesse jogo Bom, é o bônus game Em vez de ir naquela série Onde ficamos correndo atrás de bolinhas azuis Pelo menos pra tentar conseguir De certa forma Uma medalha que nesse jogo parece ser bem inútil Bom, aqui é diferente A gente consegue pelo menos um bônus Que lembra bastante o bônus game O pinball Que existe lá no Sonic Pinball basicamente Onde aqui a gente fica tentando pegar pelo menos anéis, escudos Ou até os outros personagens Que por acaso não estamos jogando Mas é só isso mesmo Enfim Os chefes aqui são aqueles mesmos de sempre Aquelas duas mini bolas de demolição Que ficam rodando aqui na Grand Hill E também aquele mini robô fraco da Death Egg Depois disso temos aqui aquela velha reunião dos robôs Junto do Dr. Eggman A qual ele acaba ativando aqui mais um pouco do poder da Phantom Ruby E isso acaba levando todo mundo diretamente para a Chemical Plant Onde o Ray acaba usando, cara Aquela química como gel de cabelo Enfim A Chemical Plant aqui tá um pouquinho diferente Tipo, tá mais azul, cara, que o normal Eu digo isso pelo cenário em geral e também pelo mar É, ela tá com uma temperatura um pouco mais fria Olha, eu posso falar que a Chemical Plant desse jeito tá muito melhor que a original Bom, mas o triste aqui na verdade são os chefes Aqui tem uma estranha criatura que fica andando de um lado pro outro Em cima de uma química azul E depois temos o Tetris Brincadeira Puyo Puyo contra o Dr. Eggman Isso aqui é o melhor easter egg, cara Que a SEGA já colocou em um jogo Depois disso vamos para Estudiopolis Zone Esse lugar aqui tá um pouquinho mais dourado do que a gente já conhecia Basicamente porque estão tentando colocar uma aparência, digamos assim Mais luxuosa pra esse lugar Já que é uma grande cidade Que lembra bastante um lugar cheio de estúdios Como se fosse a Broadway do mundo do Sonic Apesar de ser uma fase cheia das referências A praticamente tudo que já vimos na SEGA E eu já falei isso aqui lá no primeiro vídeo do Sonic Mania O chefe aqui é aquele mesmo robô Que fica lançando aqui vários e vários torpedos A qual um deles pode ser ricocheteado em direção a ele Basicamente, depois de destruir todos eles Entramos dentro de alguns estúdios Que também igualmente estão bem dourados Pra no final das contas Chegar aqui em frente a uma transmissão de TV E derrotar o Dr. Eggman Depois disso, todos eles partem para Flying Battery Aquela aeronave do Eggman tá totalmente diferente Ela tá aqui com uma aparência um pouco mais marrom Um pouco mais, digamos assim, enferrujada Tanto na parte interna como na parte externa Até mesmo o lixo reciclável do Eggman aqui Está com essa cor um pouco mais dourada Isso fica muito claro principalmente quando vamos lutar contra o primeiro chefe Que é aquele, cara Que é aquele que fica criando robôs com sucata A segunda parte já é um pouco mais externa E a gente já percebe que tem alguns detalhes prateados também Aqui já muda um pouquinho o esquema de cores que foi colocada nessa Flying Battery Mas nada realmente muito relevante Tipo, na parte externa, por exemplo A tempestade parece ser um pouquinho no fim da tarde Não à noite como, por exemplo, a versão original parecia Mas o chefe tá aqui intacto É Getty A sobrinha do Dr. Eggman Ou Omelete, como dizem Ela aqui com a sua grande aranha Ai 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 Tomara logo que ela vire uma personagem oficial Pelo amor de Deus, cega Aqui que já temos também algumas diferenças Tipo, transição de cena Uma parada que não tinha no jogo original Que é a partir daqui, olha só Por exemplo Sonic e o Mighty vão acabar voando de parapente Para chegar em Press Garden E isso é um detalhe bem da hora Principalmente porque isso aqui é uma referência ao Sonic 2 do Master System A Press Garden aqui é uma fase que lembra bastante uma fabricante de jornal Pelo menos é o que parece E tá bem diferente, cara O esquema de cores aqui está um pouco mais pro verde Num tom bem mais escuro Um pouco mais vegetal Existe vantagem em usar o Mighty por aqui Já que ele tem um grande rasante para o chão Ele consegue acabar quebrando várias caixas que existem aqui no cenário E isso acaba facilitando também na luta contra aquele robô no final Que tem aquelas duas engrenagens Basicamente, derrotar ele com o Mighty é bem mais fácil No final das contas Quando eles derrotam eles vão lá pra segunda área Que basicamente lembra muito uma área de gelo Só que aqui ela tá muito mais parecida com a original A diferença é que ela tá com uma cor um pouquinho mais forte Não muda muita coisa por aqui não Mas no final eles enfrentam aquele ninja maldito Pra que no final das contas Ao derrotar eles Bom, eles acabam enfrentando aqui o Dr. Eggman mais uma vez Que acaba levando eles para uma outra dimensão A dimensão do Sonic CD Stardust Speedway tá bem diferente A primeira parte tá muito verde com dourado Essa cor aqui lembra bastante vegetação e um pouquinho de botânica na verdade É como se as plantas que estão por aqui estivessem lidando com o outono É sério, sabe quando as folhas começam a ficar amarelas e começam a cair É bem isso que tá aparecendo por aqui Aliás, essa é a grande mudança Parece até mesmo que o design original foi mantido nessa versão Mas ok, né Até o chefe parece que mudou um pouquinho a cor Estando mais amarelo, acredito Bom, no final das contas eles vencem E partem para o futuro A qual dá pra ver que também mudou a cor Na verdade, parece que tá um pouquinho verde, cara Aquele verde azul, sabe Uma mistura do verde com azul aqui E é isso, cara, em tudo Nos badniks e tal Mas o cenário de fundo tá vermelho Nossa, esse é o futuro ruim mesmo que esse jogo precisava? Enfim Mas é só isso que acaba mudando por aqui a princípio Quando eles acabam encontrando o Metal Sonic Depois de acabar com o projetor dele Eles partem pra uma daquelas corridas também Parece que ficou mais curta, cara Infelizmente, né Aparentemente aqui tá tudo normal Até mesmo quando eles chegam naquela base Onde, bom A base do Eggman Onde o Metal Sonic tá estalado Ficou meio rosado, sabe É esquisito Mas enfim Depois de destruir aquilo Eles têm aqui uma pequena corrida final Que não dura muito, na verdade Chegamos bem próximos ao topo de uma torre do Eggman E olha só o que acaba aparecendo por aqui Eggman joga em cima do Metal Sonic A Phantom Ruby E ele vira aquele Metal Sonic Overlord Que a gente viu lá dentro do Knuckles Chaotix Só que aqui ele tá um pouquinho mais azul, sabe Mantendo um pouco a estética Porque aquele vermelho era esquisito Ele fica aqui correndo em círculos Quebrando todo o cenário E a gente tem que escapar a cara dele Quando ele ficar partindo aqui Batendo com as mãos E lançando um laser Só temos que acertar a Phantom Ruby O problema é que quando a gente derrota ele Um Badnik vem E chuta a Phantom Ruby Pra muito longe deles Doutor Eggman acaba utilizando a Phantom Ruby Levando a gente pra outra dimensão outra vez E aí caímos em Hidro City Que vou te falar, hein O esquema de cor aqui tá um pouco mais amarelo Eu tô começando a acreditar que tudo aqui Está sendo levado pro tom de amarelo, cara Porque, meu Deus do céu Tá tudo amarelado Mas beleza Não dá pra perceber nada disso Quando a gente acaba correndo embaixo d'água Mas ok, né A gente tem aquela batalha aqui O jogo virou, não é mesmo? Onde podemos pilotar a Eggmobile E ferrar a vida do Doutor Eggman Que está aqui Pra depois ele começar a perseguir a gente Com aquela espécie de submarino Tentando atacar com as hélices Pra depois atacar com seu pequeno corpo gordinho Mas que no final das contas não dá certo Depois dessa luta A gente acaba abrindo uma passagem secreta E saímos de lá Chegando em Mirage Saloon Tá, aqui já tá diferente pra caraca Porque não tem um tornado Essa é grande mudança, cara Nessa fase Porque o primeiro ato com o Sonic ou Tails Era exatamente ficar voando Em cima do tornado Aqui já é uma parte mais terrestre Bem parecida com o que vemos lá Com o Knuckles Só que tem mais acessibilidade, né Porque nem todos os personagens aqui Conseguem pelo menos escalar Então tem muito mais parte pé no chão É engraçado que no meio dessa fase Eles acabam até mesmo subindo num trem Pra fazer referência, cara A fase com o tornado Mas depois de se lançar aqui com uma pistola Bem perto do fim do dia Que aliás, essa fase aqui muda de dia pra noite Chegamos aqui no Chef Que é aquela minhoca gigante Que tem um corpo que lembra bastante Pokébolas Depois que a gente vem em Ciel A gente vai pra segunda parte Que parece se passar a noite Quase numa madrugada Com o céu todo azul Pelo menos essa fase aqui Já não é mais dourada, né Porque do mais dourado que o deserto É impossível Mas pelo menos Eles deixaram aqui um pouquinho azul Pra fazer uma diferença Que aliás, é sinistro correndo num deserto à noite, tá Experiência Se você aqui acabar correndo E sobrevivendo bem Com todos os personagens, cara Você chega aqui no saguão Do grande e poderoso mágico Que fica aqui mudando de forma Pra aqueles personagens que conhecemos Lá do Sonic Fighters Que é o Fang Que é o Dynamite E o Bark Bom, lutar contra eles é fácil Depois eles se atiram aqui Com uma bala de canhão Basicamente saindo dessa pistola E chegam na pior fase do jogo Oi, Ocean Ai, essa fase é horrível Não Eu sei que você gosta dessa fase Mas o Ocean é de óleo Olha o Ocean Ou Oi, Ocean Essa fase é horrível, cara É a pior fase do Sonic 2 E eu não entendo Por que a SEGA resolveu Colocar dentro do Sonic Mania A pior coisa que tem É essa fase de óleo Ela é lenta A música dela é chata Os inimigos são irritantes O level design é muito confuso E a maioria das vezes Você acaba se estressando com o jogo E é culpa dessa fase Eu tenho certeza Que Sonic Mania Seria muito melhor avaliado Se essa fase do Oceano de Óleo Jamais tivesse sido colocado De verdade A fase do Oceano de Óleo É horrível, cara Desculpa Eu ia cortar essa fase Tá, no começo Eles enfrentam aqui Uma espécie de Robô de manutenção E depois uma lula Ou polvo gigante E no final Eles acabam andando aqui Em cima de um submarino Que vai em direção A um vulcão Que ideia genial, hein E aí eles chegam em Lava Reef Pulando daqui Daquele submarino E entrando dentro De um vulcão Tá ok, né? Tá certo Lava Reef É a fase que menos Teve mudança na estética Tipo, se ela já era Uma fase meio aranja E marrom Basicamente ela continuou Mais ainda, sabe? Não mudou muita coisa O que realmente Se altera por aqui É quando depois De enfrentar aquele chefe Que é aquele robô de escavação A gente acaba entrando aqui Na área mais submersa e tal Com um pouquinho de Lava Que mistura um pouquinho Da Hidden Palace Que a gente já conhece Com um pouco da Caval Reef Que jogamos com o Sonic Tales Os cristais aqui Estão mudando de cor Em vários e vários tons E isso acaba mexendo também Com o tom de cor na fase Isso é bem da hora Mas não muda muita coisa não No final das contas Entramos aqui numa cápsula Que está indo em direção ao céu E lá acabamos enfrentando Aquele mesmo robô Que está pilotando um Motabug Vitaminado, sabe? E no final Acabamos chegando Bem próximos da Metallic Madness Que está aqui no céu Bom, essa fase aqui Está completamente alterada Nas cores Ficou também dourado Meu Deus, Sega Tudo dourado? Que isso? A primeira parte Não muda muita coisa não Mas até mesmo A parte da luta Contra o Dr. Eggman Também está dourado Mas ok, né? A segunda parte Realmente está muito mais do mesmo Até aquela parte Onde eles ficam pequenininhos Também não foi alterada Está tudo dourado aqui Sabe? Não teve muita inovação Só trocaram as cores Nessa fase Depois enfrentamos Aquele chefe bizarro Do Eggman Que fica criando Mini robôs Com aquelas cápsulas De gotcha Aquelas máquinas Onde você põe a moeda E gira para ganhar Uma bonequinha Que sai dentro De uma bolinha Sabe? Para no final Descobrimos Que existe Na verdade Um grande robô Sendo construído E lá Vamos partir Para poder enfrentar O Dr. Eggman Titanic Monark A fase mais sinistra E longa Que já vimos No fundo Dessa fase Temos aqui Aquela mega cidade Mecânica Que o Dr. Eggman Construiu E aqui Temos aqui Uma grande base De construção Que o Dr. Eggman Está planejando Basicamente É um negócio Bem absurdo Aqui Toda cidade Ao fundo Parece ter Uma grande névoa No chão Que lembra Bastante Aquela névoa Que existe Lá no cenário Do jogo Do Homem-Aranha Do Play 1 Ou até mesmo A névoa Que aparece Lá no Silent Hill São pequenas Referências aqui Mas é uma névoa Que não deixa Ninguém Ver o que tem No chão E os tons De cor Aqui Estão um pouco Verdes Se você lembra Do original Você vai perceber Que todo o cenário Aqui tinha Basicamente Umas cores Um pouco Vermelho Misturado Com o preto Mas aqui Tá verde Misturado Com azul E verde Tá ok né No final das contas Eles sobem Numa espécie De elevador E enfrentam Aqui um robô De segurança Pra no final Subir até A parte mais Interna Dessa grande Criatura O último ato Tem as cores Parecidas Também O verde Amarelo Também Da mesma forma Mas no fim Enfrentamos Aqui o Doutor Eggman Que está usando A fanturubia Comprada De uma roupa Redonda Que lembra Bastante Uma pokébola A luta É exatamente Igual Então Não esperem Grandes E grandes Mudanças Só as cores Que mudaram Levemente Aqui Ele tá Amarelo E verde Ao contrário Do rosa Que tinha Antes Quando derrotamos Ele Bom Doutor Eggman Vai dar Aquele xilique No chão E a fanturubia Simplesmente Desaparece Com um portal Que ela Acaba criando Pra si mesmo E ela Acaba sugando Tudo Cara Em direção A eles Incluindo Doutor Eggman Que está tentando Fugir Lógico Se você não Percebeu Todos eles Viraram Super E conseguiram Fugir Escapando Dessa base Chega A ser Engraçado Que Doutor Eggman Entrou na Fanta Rubi O que Que isso Quer dizer Que ele Foi pro Sonic Geração Quem sabe No final Das contas Eles Voltam Lá Pra Mirage Saloon E Ficam Se divertindo E tomando Milkshake E sorvete O negócio É que De surpresa Aparece Aquele Último Robô E Aí A história Aqui Se encerra Sonic Mania Cara Teve Essa Grande DLC Que Basicamente Recria O jogo Original Mudando Alguns Detalhes Algumas Cores E Adicionando As transições De cena E também Um chefe Novo Mas Nada De grande Grande Mudança Gostaria Que tivesse Até mesmo Mais uma DLC E Fico Pensando Cara Por que A Amy Não Tá Aqui Por que Colocaram Match Ray Mas Esqueceram Completamente Da Amy Tanto Que Isso Virou Um Meme Na Internet Mas Quem Sabe Um Dia Isso Acabe Mudando E Eles Acabam Lembrando Da Amy De Alguma Forma Se a Cega Não Fizer Isso Bom Podemos Já Ter Certeza Que Os Mods Vão Ser Sim Algo Que Vão Adicionar A Amy E Também Vão Colocar Qualquer Um Outro Personagem Também Nessa História Mas Isso Aqui Não É o final Não Cara Existe Uma Continuação Tecnicamente Ou Uma História Paralela A Essa E Acontece Em Então É isso Galera Muito Obrigado De Verdade Por Terem Assistido Esse Vídeo Até O Final Assistir Esse Vídeo Terem Ficado Aqui Até O Fim Obrigadão Mesmo Vou Ficando Por Aqui Valeu Fui E Até O Próximo Vídeo Essa Peça Que Você Queria Sim Comprar E 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